Em Londrina, a situação do abastecimento melhorou no feriado. De acordo com o sindicato dos donos de postos, quase 40% dos 96 postos da cidade tinham algum tipo de combustível. Nós vamos agora ao vivo conversar com a Carol Romanini aqui, pra saber como é que os motoristas estão, né Carol? Mais tranquilos aí na cidade? Muitas filas, Thaís. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o nosso jornal. Dá uma olhada lá, o Mike vai mostrar pra gente, a gente tá em um dos postos que ainda tem combustível. A gente deu uma passeada aí pela cidade antes de vir pra cá, a maioria já não tem mais combustível. Nesse aqui, por exemplo, eles receberam 20 mil litros de gasolina comum, 20 mil de gasolina aditivada e 5 mil de álcool. Agora só tem gasolina e um pouquinho de gasolina comum, um pouquinho de aditivada e um pouquinho de comum. Então, quem quiser ainda em Londrina pode vir até aqui, mas a maioria dos postos não tem. E durante todo o dia foi fila. O pessoal aproveitou o feriado pra fazer fila pequena, porque aí foi acabando o combustível no posto, foram procurando outros postos. São 380 mil veículos aqui em Londrina, moto, caminhão, caminhonete, carro comum. Então, aproveitaram, né? De ontem, como a gente mostrou no jornal, até hoje, pra encher o tanque. O restinho aí tá nesses postos aqui em Londrina, Thaís. É, demora, né Carol, ainda pra normalizar. Obrigada pelas suas informações e uma boa noite pra você. Bem, vamos agora às informações do sindicato, dos donos de postos, que são dados enviados ali perto das 6 da tarde de hoje aqui pra nossa redação, tá bom? Aqui na capital, mais de 80% dos postos estão com estoques. No litoral, tá? Guaratuba, que foi a cidade mais atingida pelo desabastecimento, apenas dois postos começaram a funcionar perto das 5 da tarde de hoje. Em Guarapuava, 40% dos 51 postos da cidade tinham hoje algum tipo de combustível. Na fronteira, em Foz do Iguaçu e também em Ponta Grossa, mais da metade dos postos tinham, sim, gasolina, álcool e diesel. E a situação ainda está complicada em Cascavel. Por lá, são apenas 16 postos em funcionamento.